Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGame. Seja muito bem-vindo. Como sempre, é um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço para falar de Assassin's Creed. Dessa vez, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Syndicate. Está tudo escuro aqui a tela, vocês estão vendo o símbolo da Elgato aí. Elgato paga nós. Mas, é... porque eu não liguei meu console ainda, cara. Como vocês sabem, ontem nós fizemos um vídeo, né? E eu falei para vocês que hoje cedo eu estaria acompanhando essa atualização, né? Esse update do Syndicate que iria corrigir, pelo menos, essa é a promessa da Ubisoft, que estaria corrigindo os problemas de gráficos, né? Os flickerings que ficavam andando nas sombras e na iluminação do jogo na versão de PlayStation 5. Caso você não saiba, o jogo, ele é incompatível, né? Até o momento, né? Incompatível com o PlayStation 5. Mas vamos dar uma olhada, ó. Estou ligando agora ele aqui, hein? Vamos ver se a atualização vai aparecer. Ó, ligou. Vamos torcer. Segundo o comunicado, né? A atualização iria aparecer após as 8 horas da manhã. Agora eu estou gravando, é 9h30 já passada. Vamos ver se ela vai pipocar. Viralmente pipoca automático. Opa! Apareceu e já atualizou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Foi rapidinho. Vocês viram? Foi rapidinho, mano. Está vendo, cara? Um bagulho tão besta, mano. Demorou dois anos. Mas beleza, ó. Atualizou. Vocês viram? Acabei de ligar, apareceu, papum, rapidão. Já não apareceu mais na tela aquela mensagem de que o jogo é incompatível no Playstation 5. Opa, já é um bom sinal. Ontem, quem viu o vídeo de ontem, né? Eu mostrei, inclusive, isso. Ele aparecia ali uma tela mostrando que o jogo era incompatível e tal. Não apareceu isso. Isso é muito bom. Vamos lá. Beleza. Agora é a hora da verdade, hein, mano? Assim que ele carregar, a gente vai ver. E já era esperado, né? Não teve, aparentemente, não teve patch de 60 frames, não, tá? Ele continua em 30. Mas eu já alertei vocês ontem que isso provavelmente iria acontecer. Não iria acontecer, né? O lance de ter um patch para esse tipo de coisa. Mano, esse traje é bonito, né? Vamos, joguinho. Ó. Opa. Nada de flickering até agora. Nada de flickering. Aqui, ontem, estava tudo pipocando, mano. Nada, nada, nada. Puta, eu não acredito, cara. Que delícia. Ó. Galera, nada. O lance, né, do jogo continuar, pode ver lá no fundo, continuar tudo quadriculado lá, né? O serrilhado. Isso vai continuar mesmo, porque o jogo é uma versão de Playstation 4. Graficamente, ele é assim mesmo. Menos no PC, né? Que dá para a gente mudar isso. Mas, galera, olha aí, mano. Cara, está zerado. Que delícia, mano. Que delícia. Nada. Eu não vi nenhuma flickada até agora. Resolvido, cara. Resolvido. Resolvido. Pô, Ubisoft. Aí sim, cara. Resolvido, 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 resolvido. Vai que vai, mano. Ai, que lindo, cara. Puta merda. Não, na moral, galera, eu fiquei feliz. Nossa, eu fiquei feliz demais agora com isso, cara. Olha lá, mano. Lindo, 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 lindo. Ah, molecada. Meu Deus, cara. Que gostoso. Eu acho que está tudo ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Tá, não dá para trocar para Eve. A gente está em alguma missão do Jacob aqui? Eu não sei, mano. Deixa eu ver. Pô, cara. Fiquei feliz, hein? Sua vez, minha princesa. Sua vez. Galera, esse jogo é subestimado? Ou superestimado? Não sei qual que é a palavra, certo? Só sei dizer que é um jogão e muita gente não dá valor nele, mano. Agora, nós, do PlayStation 5, vamos poder jogar lindamente como é em todas as outras plataformas, caras. Olha aí, mano. Corrigiu, caras. Vamos partir. Temos coisas a fazer. Não precisa... Tá lindo, mano. Tá lindo. Isso aí. Bate no policial ali. Pronto. Toma. Isso aí. Achou ruim, seu policial? Cola aqui, então. Toma essa Redemblazada aí. Toma aqui outra Redemblazada. Que lindo, cara. Já posso platinar o game agora. Já posso, mano. Já posso limpar o mapa. Coisa que eu tinha desistido, né? Por conta dos Flickrins ficarem estourando na cara. Tá aí, mano. Tá aí. Tá mais que comprovado. Galera, tá funcionando. Ó, o cara fica aqui na cola, mano. Sai pra lá, mané. Sai pra lá. Ih, ele vem, mano. Ele vai vir, ele vai vir. Tá aí. Tá aí. Sindicatão pra nós. Ah, o cara veio mesmo, mano. O cara veio mesmo. Galera, então é isso. Tá aí. Assassin's Creed Syndicate no Playstation 5 está funcionando. Está lindo como sempre foi. E todo mundo agora pode jogar sem qualquer problema com Flickrins e tal. Tá bom? Pessoal, então é isso. Beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. Obrigado, Ubisoft. Vamos que vamos. E aí a